Eu não tenho cavalo, nem um caminhão Puxa o paredão, eu não derrubo boi, nem sou patenteiro Em toda vaquejada eu levo o kit do vaqueiro O uísque, gelo e o coco na mão E as vaqueirinhas descendo até o chão O sol nascendo, ninguém vai pra casa Não sou vaqueiro, mas eu amo a vaquejada O uísque, gelo e o coco na mão E as vaqueirinhas descendo até o chão O sol nascendo, ninguém vai pra casa Não sou vaqueiro, mas eu amo a vaquejada A mulher pra ser bonita não precisa de pintura Basta um chatão na cabeça e o que ela nasce cura Se for a vaqueira Eu não tenho cavalo, nem um caminhão Mas na caminhonete eu puxo o paredão Eu não derrubo boi, nem sou fazendeiro Mas toda vaquejada eu levo o kit do vaqueiro Eu não tenho cavalo, nem um caminhão Mas na caminhonete eu puxo o paredão Eu não derrubo boi, nem sou fazendeiro Em toda vaquejada eu levo o kit do vaqueiro O uísque, gelo e o coco na mão E as vaqueirinhas descendo no chão O sol nascendo, ninguém vai pra casa Não sou vaqueiro, mas eu amo a vaquejada O uísque, gelo e o coco na mão E as vaqueirinhas descendo no chão O sol nascendo, ninguém vai pra casa Não sou vaqueiro, mas eu amo a vaquejada O uísque, gelo e o coco na mão E as vaqueirinhas descendo no chão O sol nascendo, ninguém vai pra casa Não sou vaqueiro, mas eu amo a vaquejada Vem, poço, vem Já quer suir, mistura A pesadinha é mais diferente do Brasil Vai, vai A mulherada pirou No paredão do vaqueiro Não está deixando a cidade Pra morar lá no mato é farrar o tempo inteiro E a semana chegando Eu já estou preparado Pra ir lá na cidade Pegar a mulherada Pro quiseiro no mato E a semana chegando Eu já estou preparado Pra ir lá na cidade Pegar a mulherada Pro quiseiro no mato E abasteci a geladeira Da topada de cerveja Regulei meu paredão E a mulherada tá no clima Toma banho de piscina Ouvindo o som do suigão E abasteci a geladeira Da topada de cerveja Regulei meu paredão E a mulherada tá no clima Toma banho de piscina Ouvindo o som do suigão E a mulherada pirou No paredão do vaqueiro Está deixando a cidade Pra morar lá no mato é farrar o tempo inteiro E a mulherada pirou Na ostentação do vaqueiro É muito gado no pasto O dinheiro aqui é mato Isso aqui é swing mistura, menino Na pisadinha diferente É cinco produções Isso é marca moral Filho de semana chegando Eu já estou preparado Pra ir lá na cidade Pegar a mulherada Pro piscina no mato Filho de semana chegando Eu já estou preparado Pra ir lá na cidade Pegar a mulherada Pro piscina no mato E abasteci a geladeira Da topada de cerveja Regulei meu paredão E a mulherada tá no clima Toma banho de piscina Ouvindo o som do suigão E abasteci a geladeira Da topada de cerveja Regulei meu paredão E a mulherada tá no clima Toma banho de piscina Ouvindo o som do suigão E a mulherada virou No paredão do vaqueiro Ou tá deixando a cidade Pra morar lá no mato É pau, tem ponteiro E a mulherada virou Na ostentação do vaqueiro É muito gado no pasto O dinheiro aqui é mato E a mulherada virou No paredão do vaqueiro Tá deixando a cidade Pra morar lá no mato É farra o tempo inteiro E a mulherada virou Na ostentação do vaqueiro É muito gado no pasto O dinheiro aqui é mato Eu vou morar no bar Bebendo pra esquecer Tentando superar Enquanto ela não volta Eu tenho que ensinar O meu coração vive sem ela E quando a saudade aperta Não tem jeito Dominar o meu ser Eu não consigo controlar Me faz uma confusão na mente Mais uma vez eu vou te procurar De novo Coitado do meu coração Nessas e de voltas Bagunçar meu sentimento Eu juro Eu já tentei te esquecer Mas não tem jeito Eu vou morar no bar Bebendo pra esquecer Tentando superar Enquanto ela não volta Eu tenho que ensinar O meu coração vive sem ela Eu vou morar no bar Eu vou morar no bar Bebendo pra esquecer Tentando superar Enquanto ela não volta Eu tenho que ensinar O meu coração vive sem ela E quando a saudade aperta Não tem jeito Dominar o meu ser Eu não consigo controlar Me faz uma confusão na mente Mais uma vez eu vou te procurar De novo Coitado do meu coração E nessas e de voltas Bagunçar meu sentimento Eu juro Eu já tentei te esquecer Mas não tem jeito Eu vou morar no bar Bebendo pra esquecer Tentando superar Enquanto ela não volta Eu tenho que ensinar O meu coração vive sem ela Eu vou morar no bar Bebendo pra esquecer Tentando superar Enquanto ela não volta Eu tenho que ensinar O meu coração vive sem ela Eu vou morar no bar Bebendo pra esquecer Tentando superar Enquanto ela não volta Eu tenho que ensinar O meu coração vive sem ela Viver sem ela Vem na pisada diferente Vai menino Ela aí doidou Quer fazer amor Dançando e beijando Do jeito que eu gosto Eu vou Dançando forró se garante Beijando ela da show Mas ela virou e quer dançar Beijando fazendo amor Quando essa música tocar Todas as mulheres vão virar Ei, ela aí doidou Quer fazer amor Dançando e beijando Do jeito que eu gosto Eu vou Ei, ela aí doidou Quer fazer amor Dançando e beijando Do jeito que eu gosto Eu vou Aí eu vou dançar com ela Toma, toma Cheiro no canote dela Toma, toma Essa mulher virou Essa mulher virou Aí eu vou dançar com ela Toma, toma Cheiro no canote dela Toma, toma Essa mulher virou Essa mulher virou Dançando forró se garante Beijando ela da show Mas ela virou Mas ela virou e quer dançar Beijando fazendo amor Quando essa música tocar Todas as mulheres vão virar Ei, ela aí doidou Quer fazer amor Dançando e beijando Do jeito que eu gosto Eu vou Ei, ela aí doidou Quer fazer amor Quer fazer amor Dançando e beijando Do jeito que eu gosto Eu vou Aí eu vou dançar com ela Toma, toma Cheiro no canote dela Toma, toma Essa mulher virou Essa mulher virou Aí eu vou dançar com ela Toma, toma Cheiro no canote dela Toma, toma Essa mulher virou Essa mulher virou Essa mulher virou Essa mulher virou Sou banheiro solta rosa Tenho as mãos doces Por causa da enxada Por isso que o pai dela é conto Sou analfabeto E ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pobre E ela é de família rica Eu vou fazer o que manda o coração Vou ficar com ela Ele quer ir no vão Eu vou levar ela simbora Na garupa da minha cela Eu e meu cavalo E ela É que ele não me aceita Então fugir é o que me resta Eu e meu cavalo E ela Eu vou levar ela simbora Na garupa da minha cela Eu e meu cavalo E ela É que ele não me aceita Então fugir é o que me resta Eu e meu cavalo E ela Eu sou banheiro solta rosa Tenho as mãos grossas Por causa da enxada Por isso que o pai dela é conto Eu sou analfabeto E ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pobre E ela é de família rica Eu vou fazer o que manda o coração Vou ficar com ela Ele quer ir no vão Eu vou levar ela simbora Na garupa da minha cela Eu e meu cavalo E ela É que ele não me aceita Então fugir é o que me resta Eu e meu cavalo E ela Eu vou levar ela simbora Na garupa da minha cela Eu e meu cavalo E ela É que ele não me aceita Então fugir é o que me resta Eu e meu cavalo E ela Eu vou levar ela simbora Na garupa da minha cela Eu e meu cavalo E ela É que ele não me aceita Então fugir é o que me resta Eu e meu cavaleiro É, tem gente aí Mas eu entro descalço de fininho pra ninguém me ouvir E se você me permitir Fazer essa loucura na sua cama antes de dormir A gente faz amor baixinho pra não acordar Vizinho deixar a TV ligada que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar, não vai pra lá Não vem pra cá, a cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais É, tem gente aí Mas eu entro descalço de fininho pra ninguém me ouvir E se você me permitir Fazer essa loucura na sua cama antes de dormir A gente faz amor baixinho pra não acordar Vizinho deixar a TV ligada que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar, não vai pra lá Não vem pra cá, a cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Amor gostoso é escondido dos pais Todo mundo agora na dança do vaqueiro Tirando a manivela pra laçar o boi primeiro Joga a mão pra cima, bate na palma da mão É a dança do vaqueiro sacudindo o forrozão A derruba o boi na pista, tem que ser um campeão Mas o vaqueiro quando é bom, não desanima a multidão Ele derruba o boi na faixa, dizendo esse já foi E a galera se levanta, gritando bateu o boi O vaqueiro quando é bom, ele conquista a vaquejada O vaqueiro apaixonado, ele conquista a sua amada O vaqueiro quando é bom, nunca deixa pra depois Levando o troféu de ouro, gritando valeu boi Todo mundo agora na dança do vaqueiro Tirando a manivela pra laçar o boi primeiro Joga a mão pra cima, bate na palma da mão É a dança do vaqueiro sacudindo o forrozão Joga o laço nela, joga o laço nela Vamos mexer e girar na manivela Joga o laço nela, joga o laço nela Vamos mexer e girar na manivela Valeu, derruba o boi na faixa, dizendo esse já foi E a galera se levanta, gritando valeu boi Todo mundo agora na dança do vaqueiro Tirando a manivela pra laçar o boi primeiro Joga a mão pra cima, bate na palma da mão É a dança do vaqueiro sacudindo o forrozão Todo mundo agora na dança do vaqueiro Todo mundo agora na dança do vaqueiro Tirando a manivela pra laçar o boi primeiro Joga a mão pra cima, bate na palma da mão É a dança do vaqueiro sacudindo o forrozão Joga o laço nela, joga o laço nela, joga o laço nela As mocinhas da cidade são bonita e dançam bem As mocinhas da cidade são bonita e dançam bem Eu dansei uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo quem Eu dansei uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo quem Fui na casa da moreninha, bebi água pra beber Não foi sede, não foi nada moreninha, eu vim aqui só pra te ver Não foi sede, não foi nada moreninha, eu vim aqui só pra te ver Embora seus pais não queira, eu me casei com você Embora seus pais não queira, eu me casei com você Eu te levo pra Bahia, moreninha, lá eu caso com você Eu te levo pra Bahia, moreninha, lá eu caso com você Estava eu e ela só no jardim do amor Eu beijava a boquinha dela, quando o pai dela chegou Estava eu e ela só no jardim do amor Eu beijava a boquinha dela, quando o pai dela chegou Ela então me disse, não me beijem mais Olhe para o lado, me lavei meu pai Eu fiquei nervoso, meio atrapalhado Quando eu queria correr, o velho já tinha chegado Quando eu queria correr, o velho já tinha chegado Rosa Maria de Aurelina Eu vou dançar com essas três meninas E o telefone para contato é Sete, sete, nove, 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 nove Oito, quatro, veia, cinco Mestre o Mundo Jóis Mestre o Mundo Jóis Quando eu passei na Europa, não demoro pra chegar Uma bahia de ouro pro meu amor passear Esse medo de toda era dirigir e navegar Desviar das férias, travas, as maré forte do mar Quando eu passei na Europa, não demoro pra chegar Uma bahia de ouro pro meu amor passear Esse medo de toda era dirigir e navegar Desviar das férias, travas, as maré forte do mar E agora também nunca vai me deixar Ela é amorosa e sabe amar Ensinei ela a tirar De fuzil e metralhadora De fuzil e metralhadora No combate de uma guerra Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha de um tendente Da Maria Brasileira De fuzil e metralhadora E agora não vem E nunca vai me deixar Ela é amorosa e sabe amar Com carinho e com respeito Com carinho e com respeito Com os pais dela vou falar Vou pedir em casamento Eles não vão refusar Porque eu sou um bom rapaz Fiz o que outro não faz E a era uma vaquinha Com nome de Deusa no mar Com carinho e com respeito Com os pais dela vou falar Vou pedir em casamento Eles não vão refusar Porque eu sou um bom rapaz Fiz o que outro não faz E a era uma vaquinha Com nome de Deusa no mar E agora meu bem Nunca vai me deixar Ela é amorosa e sabe amar Amor E agora meu bem Então vai me deixar Ela é amorosa e sabe amar Ela é amorosa e sabe amar Tchau